A terceira etapa do Mais Médicos começa no mês que vem. A meta é atingir a marca de 13 mil profissionais trabalhando no interior do país e nas periferias das grandes cidades. Atualmente, o programa conta com 6.600 médicos e beneficia 23 milhões de brasileiros. Em fevereiro, vão ser contratados os médicos brasileiros e em março, os estrangeiros. Os locais onde eles vão atuar ainda não foram escolhidos, mas o Ministério da Saúde já adiantou que devem ser contemplados os municípios que ainda não receberam profissionais cadastrados no programa.